Boa tarde, peixe-o-pau! Eu vim aqui mostrar pra vocês que nós, mulheres, conseguimos fazer a parte elétrica da casa numa boa, com muita facilidade, tá? Isso aqui é o que tava antigo, ó, tá me dando muitos problemas, porque eu quero botar agora as tomadas, o bejamim é tudo de três, né? E esse não tem, né? E aí fica comprando o bejamim, não vai rolar, porque o bejamim, ele estraga muito rápido, é descartável, mesmo que eu compro os mais caros. Então, eu comprei esse aqui pra colocar, mas eu vou botar o aterramento, o aterramento de funcionamento, tá? Não de proteção, porque o de proteção, como vocês veem, não tem, ó. Aqui é o positivo, aqui é o neutro. Eu vou fazer uma aterramento a partir do neutro. O que a gente faz? A gente pega um cabinho, né? A gente corta a ponta pra poder conduzir, né? A eletricidade, a energia, né? A gente pega, dá uma raspadinha aqui com a faca, no neutro, tá? No neutro, a gente coloca uma perninha, ó, que puxa do neutro, ó, né? E aí a gente faz, coloca, né? Aqui, ó, esse aqui, ó, que vai ser com o pé, o neutro vai virar a terra. A gente coloca o positivo aqui, ó, o positivo, e a gente coloca o neutro aqui. Então, vamos que vamos. Ai, ai, acho que eu botei o flash forte demais. Deixa eu tirar o flash. Pronto. Não enxergo nada, né? Vamos lá. É, então, aqui tem um buraquinho, ó. Então, um buraquinho, você passa, você encaixa aqui o neutro, tá? O neutro pra passar nesse buraquinho aqui. Deixa eu tirar a faixa de novo. Tem tempo real, né? Então, acontece isso mesmo. Ó, aqui é o neutro que vai servir com a terra funcional, tá? E agora aqui a gente coloca a gente coloca o positivo. É, pois bem, ó, vamos colocar agora o positivo. O positivo a gente vai ligar aqui, tirar a chama, ó. A gente vai ligar aqui, vai empurrar bem pra passar pro outro lado. E a gente vai apertar. Vamos apertar bem. Muito bem, pra ficar o trabalho perfeito. Então, como eu falei, podemos fazer tudo, né? Então, vamos pra explicação, tá? Eu coloquei aqui um aterramento, né, funcional, não é um aterramento de proteção. Aqui tem o neutro, tá? Eu puxei, tem um cortinho aqui no meio, puxei ele com o fio pra conduzir, ó, pra poder utilizar o terra. Não é aquele terra, né? Mas a casa, como vocês veem, a casa não tem aterramento. Então, a gente faz um quebra galho. E aqui tá o positivo, tá? Tudo bem apertadinho, direitinho, e vamos colocar. Vai ficar bonito. Vamos que vamos. Pera aí, vamos puxar pra fora pra fazer um trabalho mais bem feito, né? Vamos colocar a fita aqui, ó, e se esconder ali embaixo, ó. Galginha, Galginha. Olha lá. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Jesus, derrubou a câmera aqui, ó. É o tempo real e saiu. É os defeitos especiais. Então, a gente vai, ó, não é evitar da merda, é bom a gente colocar a fita isolante, né? Lembrando que tem que usar ela puxando, ó. Puxando bem pra poder ficar um trabalho bem feito, né? Olha como que tá legal aqui, ó. Puxa, sempre puxa. Quero uma fita que gruda, né? Então, você puxa melhor fica o trabalho, né? E agora sim. Essa flecha é muito, muito. Ó, ó. Perfeito, ó. Tá vendo? O neutro. Ficando novamente. O neutro servindo como um terra funcional. Eu puxei, raspei, puxei uma perninha pra colocar ele como terra. Tem o positivo aqui embaixo. Coloquei eles de bonitinho, ó. Um buraco, ó. Ó. Vamos acertar agora. Coloquei de volta a caixinha, ó. Ficou bonitinho. Botei os parafusos. Agora, eu vou colocar aqui. Aqui o lugar é um pouco escuro, né? Porque aqui atrás. Ó, não. Ficou muito legal. Deixa eu dar uma iluminada aqui pra ver se possível. É normal ficar meio assim, sabe? Porque cada caixa é de um tamanho. Então, você passa a tinta da... Pra ficar perfeito. E, ó. Aqui, ó. Tinindo, ó. Fiscando, ó. Podemos. Yes! E, ó.